Oi gente, vocês gostaram da história do casamento da Cuca? Vocês tinham imaginado que ela tinha casado com o Tutu Marambá? O Tutu Marambá é lá na Bahia que é chamado assim, aqui a gente conhece como o Bicho Papão. E tanto a Cuca, quanto o Tutu Marambá e o Boi da Cara Preta fazem parte das canções de Ninar. Será que os adultos da casa de vocês já cantaram canções de Ninar quando vocês eram pequenos? Será que vocês conhecem? Vamos cantar? Se vocês não tiverem um bebezinho aí, uma bonequinha, faz de conta que tem um bebezinho, pega ele assim com muito carinho e começa a balançar. E vamos cantar. Nã, nã, neném, que a Cuca vai pegar, papai foi pra roça, mamãe já vem já já. E vocês sabem a do Boi da Cara Preta? A do Boi da Cara Preta? Boi, 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 boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de careta. E a do Bicho Papão. Bicho Papão, sai de cima do telhado, deixa o bebê dormir sossegado. Pode ser que vocês conheçam outras versões dessa canção de Ninar. Se vocês conhecerem e quiserem gravar e mandar pra gente, vai ser um prazer ver vocês cantando essas musiquinhas. Obrigada.